do STF. Repercussões também na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse em nota nesta quarta-feira que a explosão de um carro em estacionamento próximo ao anexo 4 do órgão, abre aspas, deve ser apurada com a urgência necessária para esclarecimento de todas as suas causas e também circunstâncias. Vamos lá então a uma frase do presidente da Câmara. Por determinação do presidente em exercício da mesa, deputado Sostenes Cavalcante, os trabalhos do plenário foram suspensos temporariamente por medida de segurança para garantir a integridade dos parlamentares e também dos servidores da casa. Em seguida, a sessão foi encerrada, afirmou Lira nesta nota e ele continuou, abre aspas, reafirmo veementemente meu total repúdio a qualquer ato de violência. Ele decidiu ainda suspender todas as atividades legislativas e administrativas da Câmara até o meio-dia desta quinta-feira, dia 14, incluindo inclusive sessões e reuniões de comissões. Também foi determinado que seja realizada uma avaliação ampla, completa dos danos causados e implementadas medidas de segurança nas instalações da Câmara dos Deputados e também nas imediações. Às 8 horas e 19 minutos, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos fazendo aqui uma cobertura especial sobre as explosões que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes e, claro, todas as repercussões e medidas de segurança que estão sendo adotadas e também as repercussões entre os principais nomes da nossa política. Agora vamos trazer mais detalhes sobre esse homem que se explodiu, na verdade, em frente...